Tem que se transformar, cada um de vocês, vocês não vão mais chamar Chiquinha, Jãozinho, Zezinho, Albertinho, todos vocês daqui pra frente vão virar Lula. Quero meu Brasil no caminho certo, quero ver meu povo muito mais feliz, quero a liberdade no amanhecer, Lula com a gente é o que eu sempre quis, quero mais respeito com a nossa gente, carinho e atenção com o mais carente, essa luta não tem preço é de coração, Lula tá de volta, Lula presidente, chama Lula, chama Lula, Lula presidente pro Brasil crescer, chama Lula, Lula presidente pro Brasil crescer, olha o Lula aí gente, é Lula, 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 chama Lula, Lula presidente pro Brasil crescer, chama Lula, Lula é, chama Lula é, Lula presidente pro Brasil crescer Quero meu Brasil no caminho certo, quero ver meu povo muito mais feliz Quero a liberdade no amanhecer, Lula com a gente é o que eu sempre quis Quero mais respeito com a nossa gente, carinho e atenção com o mais carente Essa luta não tem preço, é de coração, Lula tá de volta, Lula presidente Chama Lula, chama Lula, Lula presidente pro Brasil crescer Chama Lula, chama Lula, Lula presidente pro Brasil crescer É Lula, 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 Lula Chama Lula, Lula presidente pro Brasil crescer Chama Lula, chama Lula, Lula presidente pro Brasil crescer É Lula, é Lula, é Lula, é Lula Presidente do Brasil